O grupo francês Pinot Printem Redoute vai separar-se da FNAC, introduzindo a rede de livrarias em bolsa em 2013. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração esta terça-feira. A FNAC, com 154 lojas no mundo e 14 mil funcionários, sofre com a mudança de hábitos de consumo de bens culturais. Uma dor da cabeça para François-Henri Pinot, presidente executivo do grupo PPR, que implementou um plano de reestruturação na FNAC de 80 milhões de euros. Com a decisão, o grupo PPR quer concentrar-se nas suas marcas de luxo e de desporto, com maior potencial de crescimento nos mercados emergentes.